Tá mudando os números vermelhos aí? Tá. Tá mudando? E o irmão dela. Dança nela. Aquela não tem que morreu, não. Não morreu, não. Não morreu, não, né? Mas isso daí é original. Olha já. Olha. Você gostou aqui do bloco? Do que? Do outro. Não, não. O que é outra coisa? O que é outra coisa? O que é outra coisa? O cara fala quarenta e cinco pau. O que é que é com tosse? O final não tem dois vídeos. Me separa, família. Me separa. Tu é seu canto.